Música Confiar Quero te esperar Em ti Entregar em fé E continuar Sei que tudo Pode Suscitar Não importa a luta Nem a dor Eu estou firmado Em salvador Sei que minha resposta Vai se levantar O que tem No meu sangue E em luz Que me torna Invencível Pela fé Nada e ninguém Pode me parar Ou me deter Nada e ninguém Pode me parar Ou me deter Eu me destino Rocha inabalável Eu confio em ti Meu Cristo Eu que possível Eu ainda vou viver Aleluia Aleluia Vem aqui Eu preciso Me entregar em fé E continuar E continuar Sei que tudo Pode Suscitar Não importa a luta Nem a dor Eu estou firmado Eu estou firmado Nada e ninguém Nada e ninguém Pode me parar Vou me deter Eu confio em ti Eu confio em ti Eu confio em ti Tchau.